Juninho dos Tentados O Playboy do Borró O canal chega, você deixa no Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Meu coração tá dizendo que eu nunca mais vou te esquecer Ou apenas me ligue, fala comigo, eu quero ouvir tua voz Tá entre nós, eu te amei, você me amou, eu sei Por isso eu tô Apaixonado, apaixonado, apaixonado e andou Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor E pra cantar comigo meu parceiro, que até do seclar Chega mais macho velho Deixa comigo meu parceiro, jovem do seclar Não chega mais macho velho Continuo te amando, te querendo Meu coração tá dizendo que eu nunca mais vou te esquecer Ou apenas me liga, fala comigo Eu quero ouvir tua voz, tá entre nós Eu te amei, você me amou, eu sei Pois estou, apaixonado, apaixonado, apaixonado eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Apaixonado, apaixonado, apaixonado eu tô Apaixonado e com vontade de fazer amor Aô, nega suba Juninho dos teclados Mais olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Mais olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Doce um tânio, as novinhas rebolando Mais olha, quem pega Mais olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Doce um tânio, as novinhas rebolando E a galera balançando E a galera balançando Feita bonita Mas olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Mais olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Doce um tânio, as novinhas rebolando Mais olha, quem pega Mais olha, quem pega Doce um tânio, as novinhas rebolando Doce um tânio, as novinhas rebolando Tô me acabando de beber Olhando o Instagram, o tempo de movie A gente terminou E você que a amiguinha Tá botando pra adorar Tá de charquinho culto E acendo até o chão Cada rebolado é um quequinho no coração Saudade dói, saudade dói Renatinha da Na mancha sair pra nós Saudade dói, saudade dói Rinatinha dá, dá uma chance sair pra nós Saudade dói, saudade dói Rinatinha dá, dá uma chance sair pra nós Jornal da hospital, o Playboy do Forró Tô me acabando de beber, fazendo o estragão em tempo de morrer A gente terminou, e você com as amiguinhas provou todo pra atorar Tá de shortinho curto, descendo até o chão Ficada é bolada, é um chute no coração Saudade dói, saudade dói Rinatinha dá, dá uma chance sair pra nós Saudade dói, saudade dói Rinatinha dá, dá uma chance sair pra nós Saudade dói, saudade dói Rinatinha dá, dá uma chance sair pra nós Ainda dá, dá uma chance sair pra nós O Playboy do Forró O Sanfoneiro tá no canto, tá calado Vindo comendo fechada, mulherada Tá na doce, me pedindo pra voltar O Sanfoneiro que não é ruim O Sanfoneiro que não é ruim O Sanfoneiro, o Sanfoneiro que eu sou falo Eu tô querendo te amegar O Sanfoneiro, o Sanfoneiro que eu sou falo Eu tô querendo te amegar Vou te anegar, vou te anegar, só não tô nem o teu seu foda, eu não queria te anegar O sanfoneiro tá no canto, tá galado, dedo comendo fechada, mulherada tá na dança, não pedindo pra voltar O sanfoneiro que não é ruim, o sanfoneiro é o seu foda, meto o dedo, chama a dona, tô querendo te anegar A meia-nude aqui ele embola, embola, é mulherada, não dá mola, é poeira, não vai levantar O sanfoneiro que não é ruim, o sanfoneiro é o seu foda, meto o dedo, chama a dona, tô querendo te anegar Vou te anegar, vou te anegar, sanfoneiro com o seu foda, tô querendo te anegar Vou te anegar, vou te anegar, sanfoneiro com o seu foda, meu querendo te anegar Vou te anegar, vou te anegar, sanfoneiro com o seu foda, meu querendo te anegar Juninho dos teclados, ou playboy do forró Oh, paixão, minha galera vai chegando Lembro quando tu me deixou, eu bem lembro por você Coração tava sofrendo, parava de doer E eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque o seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo o que vai mudar Amor, eu não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto você errou comigo, a sua amiga cuidou por você Ela cuidou, cuidou, muito melhor que você Ela cuidou, cuidou, muito melhor que você Vem pra cantar mais eu Dizendo o que vai mudar, dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto você, enquanto tu errou comigo, a sua amiga cuidou por você Ela cuidou, 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 muito melhor que você Ela cuidou, 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 cuidou Melhor que você Você lembra daquela menina Que se tava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Eu vim amar o jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, sem um motivo Mas eu acreditava Poder nas palavras Que o seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu Sou todinha seu Sentar no seu colo, menina E olhar na estrela lá em cima Pois é, coração tremeu Segura o meu Segura o meu Segura o meu Mas eu acreditava em que das palavras que o seu, seu amor é meu Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita Que eu sou todinho seu Senta no seu covo menina, e olhada inteira lá em cima Coração tem meu Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu quero, não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, eu sinto muito a sua falta Me dê mais uma chance e eu quero te mostrar Como você pode me dar seu amor Meu coração tá em pedaço, meu coração tá em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Você pode até brigar comigo, mas não me deixe na solidão Eu disse volte amor, eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor dentro do meu coração Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar seu amor Eu disse volte amor, eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo, tirar essa dor dentro do meu coração Obrigada galera que com os juninos teclados Chama no piseu E vem matar o meu coração Tô na câmera maçona, nos vamos nessa forz? Eu sou assim, nunca aprendi a hesitar poesia Não sei palavras de amor, não sou celebrador, não sei fingir em poderia E eu não tenho hora e nem prata, mas todo meu amor eu te dei Só quero seu amor e mais nada, porque eu só sei dizer Bebê eu te amo demais, noite sozinha seu nome que eu chamo Bebê eu te amo demais, eu só sei que eu te amo, te amo Sei que eu te amo demais, noite sozinha seu nome que eu chamo Bebê eu te amo demais, só sei dizer que eu te amo, te amo Porque eu sofri pra manifestar uma mulher Da vida é tudo nesse mundo só pra ter você Meu destino sai da onde Deus quiser Você precisa entender que eu só sei dizer Sei que eu te amo demais Noite sozinha, só no ano que eu chamo Sei que eu te amo demais Só sei dizer que amo, te amo Baby, eu te amo demais Noite sozinha, só no ano que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer que amo, te amo Juninho do Secrado Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me escuta parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, em nome, sou eu Seu coração ainda é meu Sei que ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu, sei que ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê E a galera vai chegando, vai chegando Juninho, teclado, São Paulo, meu Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto vim Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Eu vivi apaixonado, chorei, foi largado nos bares da rua E tudo era infelicidade, só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, perguntava, ninguém me falava onde andou Meu amor Até que um dia ela me ligou Minha vida voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou E essa é pra tocar nos corações e te apaixonar Pra galera que te pediu nisso e te acolá Simbora Eu vivi apaixonado, chorei, foi largado nos bares da rua E tudo era infelicidade, só dor e saudade Feito um sol sem lua E eu andava, eu perguntava, ninguém me falava onde andou Meu amor Até que um dia ela me ligou Minha vida voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Juninho dos tegrados O Playboy do Forró E se bora, se bora Juninho dos teclados, seu volume Você lembra daquela menina Que se tava na beira da esquina? Pois é Ela apareceu Eu sempre foi louco por ela Eu ia amar o jeitinho dela Pois é Meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Sem um motivo Não deu Mas eu acreditava Poder das palavras Que o seu Seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me aceita Que eu Sou todinha seu Sentar no seu colo Menina E olhar na estrela Em cima Pois é Coração tremeu Segura Segura Divulgação Só não esperava, você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava, em que das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me aceita aqui Eu sou todinho seu Senta no seu colo menina E olhada inteira lá em cima Coração tremeu E olhada inteira lá em cima Ela não liga com minha paixão Eu me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Fala que é papo furado E ela não tá nem aí com o meu plato O meu apelo de amor Pra ela meu sentimento é delírio Coisa na primeira dor Se eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela Dia e noite sem parar E até dormindo Estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Ela não liga com minha paixão Me sinto tão desprezado Me sinto tão desprezado Fez pouco caso da minha canção Fala que é papo furado E ela não tá nem aí com o meu plato O meu apelo de amor Pra ela Pra ela meu sentimento é delírio Coisa na primeira dor Se eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela Dia e noite sem parar E até dormindo Estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Se eu gosto dela Meu Deus Sonho com ela Dia e noite sem parar E até dormindo Estou pensando nela Daria tudo que eu tenho pra ficar Com ela Que eu peguei Inscreva-me Música 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 Música